Música Alô você meus amigos, terça-feira e você já sabe, aquele bate-papo legal Vamos somar um café com o presidente François Ferrai Saber como foi a sessão desta segunda-feira que passou E também os projetos que foram votados, é claro, as indicações E o trabalho que o nosso presidente vem fazendo perante a Câmara Municipal E também representando o povo de Viração do Leste Vamos bater aquele papo e tomar aquele café? Vem comigo Dia Cleitice, duas pessoas que nos acompanham através do canal Na Mira do Cleitice Foi uma sessão muito boa, muito produtiva Antes da sessão nós tivemos aqui uma reunião com o empresário Leandro Conhecido como Leandro da Marista Onde nós tratamos sobre o cruzamento da Madalena Marques e da Avenida Presidenta Credneves Esteve presente o vereador Elton, o vereador Antônio Dene O vereador João Galinho, o vereador Naher, o vereador Romeu Nós falamos com o Leandro E na sessão nós apresentamos um requerimento já, Cleitice Cobrando do Conselho Municipal de Trânsito Para que faça uma audiência pública para tratar referente a esse cruzamento Da Madalena Marques e também da Avenida Presidenta Credneves Bem como o projeto de lei que se encontra aqui Para tornar a rua Ricardo Cruzinha Gala em mão única Então nós solicitamos que seja, esse requerimento solicitamos que seja feito uma audiência pública Para discutir com a população a respeito dessa importante via do nosso município Temos também outras faltas importantes, muitas indicações, uma sessão muito produtiva Eu apresentei na oportunidade cinco indicações Indicações essas sugeridas pelos alunos da Escola Padre Thiago Através da coordenadoria do professor Jean Carlo Onde nós sugerimos aí várias indicações na questão da mobilidade urbana Que seja mapeado no município as vias que tem condições de receber ciclovias Demarcação de ciclovias que seja feita Para que o município realize teste do pezinho ampliado Para que seja colocado cinto de segurança nos ônibus escolares Então tudo isso são sugestões que nós recebemos aí dos alunos da Escola Padre Thiago Que é onde nós nos indicamos ao Poder Executivo Presidente, o pessoal quiser falar com o presidente, fazer uma visita Vim tomar um cafezinho também Que horário que o senhor está aqui atendendo a população E também nas redes sociais Estou aqui à disposição todos os dias das 10 às 13 horas Se você queira conversar com o presidente da Câmara Se tiver alguma demanda, traga para a gente aqui na Câmara Ou quiser me mandar através das minhas redes sociais É Fransuelo Ferrai, Instagram e Facebook E o meu WhatsApp é o 65996373717 Muito bem, então, batendo esse papo legal Com o presidente da Câmara Municipal de Mirasol do Oeste Fransuelo Ferrai, tomando aquele cafezinho bacana Não esqueça, quer fazer uma visita? Vem batendo um papo aqui com ele Das 10 até as 13 Você encontra aqui o nosso presidente Vem aqui, tem uma demanda no seu bairro? O presidente está à sua disposição Vem discutir os problemas da nossa cidade Com o nosso presidente Fransuelo Ferrai Vem com o nosso grupo de franquistas Vem aqui, tem uma demanda no seu bairro? Vem com o nosso grupo de franquistas